Olá, aqui é Diego Managra e hoje eu vou falar sobre a nova função que colocaram lá no Mercado Livre, né? Sobre a disponibilidade de estoque, cara, isso é incrível, uma função que já estava sendo aguardada por muita gente, né? E cara, eu tenho certeza que essa função nova vai ajudar muita gente, tá? O Mercado Livre eu vejo que ele tem muitos problemas, cara, muitos problemas. Só que assim, eu fico até feliz de anunciar numa plataforma que está em constante evolução. E é claro, cara, que a gente fica pensando muitas vezes que, putz, o Mercado Livre não ouve a gente, né? E realmente eu acho que em algumas partes eles não ouvem, mas em outras eles têm aprimorado a plataforma para oferecer uma melhor experiência para o vendedor também, tá? E isso faz pouco tempo que tem acontecido, tá? Então eu tenho ficado feliz em ver que o Mercado Livre está aprimorando a sua plataforma. É claro que existem muitos problemas que eles ainda não estão ligando, né? Ainda estão fingindo que não vê, né? Mas, cara, eu acho, eu acredito, eu tenho fé que isso vai melhorar, tá? Que o Mercado Livre vai melhorando aos poucos e tomara que daqui a um tempo fique bom para todo mundo, né? E essa função eu acredito que vai ajudar muita gente. Porque antes tinha um prazo, né, para você postar nos correios, que era de 24 horas. E, cara, se você ultrapassasse esse prazo, a sua reputação caía no Mercado Livre, né? Ficava falando que você tem atrasos na entrega, então o seu termômetro lá não ia ficar no verdinho. Talvez ficaria no amarelo ou no verde claro. E, cara, isso é ruim, isso impacta diretamente nas suas vendas, né? Porque se a sua reputação não é a top, né? O verde escuro ali, isso influencia na decisão de compra dos clientes, né? Dos potenciais clientes, né? Dos visitantes ali dos seus anúncios. E se eles não confiam em você, né? Eles não vão comprar. Uma coisa importante que eu tenho que falar antes de tudo é que se você configurar essa função, né? Disponibilidade de estoque em alguns dias, você perde um pouco de relevância lá nas pesquisas, né? Nas posições dos anúncios. Então vai aparecer primeiro os caras que têm o estoque imediato e depois vai aparecer a pessoa que tem a disponibilidade, sei lá, de 2, 3 dias, entendeu? Então isso é importante ser mencionado que, beleza, o Mercado Livre deu essa opção, mas também eles cobram um preço, digamos assim, tirando um pouco da sua exposição ali na hora das pesquisas, né? E, cara, essa é uma ótima forma de testar demandas, né? Se você ainda, por exemplo, não tem vendas no Mercado Livre, se você está testando uma nova demanda, um novo produto, você não tem aquilo em estoque e não tem em mãos e precisa de um tempo para receber do seu fornecedor, isso é ótimo. Porque agora você consegue anunciar o produto sem ter o produto em si, né? Em estoque. E aí você consegue comprar depois e mandar para o seu comprador ali. Então vai ajudar bastante quem trabalha nesse sistema de cross-docking, né? Cross-docking você faz a venda, depois você faz a compra no seu fornecedor, né? E no meu negócio, todos os produtos que eu vendo no Mercado Livre, eu tenho ele em mãos, eu tenho em estoque. Se eu não tenho em estoque, eu acabo pausando os anúncios, pausando os anúncios para não fazer vendas, né? Para não ter esse impasse de não ter o produto em estoque, justamente para não ultrapassar aquele prazo de 24 horas para postagem, né? Então, e impactar na minha reputação, por isso que eu não faço isso. Mas agora, cara, com esse sistema, pode ser que eu use, né? Tanto que tem alguns produtos que eu não vendo lá na loja, que não faz parte do meu leque de produtos, digamos assim, e agora eu vou começar, eu vou pensar, né? Vou pensar em fazer anúncios, porque assim, se eu vender, cara, eu tenho um prazinho lá de um dia, dois dias úteis que o fornecedor me entrega, e assim eu vou poder entregar para o cliente. Eu vou pensar em fazer isso, é claro, para aumentar o nosso faturamento, nossas vendas, nossos lucros, é claro, né? Esse sistema também vai beneficiar quem trabalha com dropshipping, né? Tanto nacional quanto internacional. E você pode cadastrar uns dias ali para a postagem do produto, para evitar os atrasos, né? Isso também é ótimo para quem trabalha com produtos personalizados, cara. Isso é incrível, né? Você tem um produto personalizado que antigamente o Mercado Livre punia os vendedores, né? Porque tem um prazo de confecção daquele produto, né? E o Mercado Livre não entendia isso, né? Agora, se você pedir lá, sei lá, cinco dias para a produção, né? Disponibilidade de estoque, você não vai ter esse tipo de problema com atraso. Pelo menos não deveria. E aí você vai conseguir entregar a encomenda no prazo que foi combinado, e assim não vai impactar negativamente na sua reputação no Mercado Livre. E, cara, eu quero saber o que você achou da disponibilidade de estoque, né? Essa nova função do Mercado Livre. Eu quero saber a sua opinião, se você acha que vai ajudar as pessoas, se você acha que vai ajudar você, né, no seu negócio. Eu quero saber a sua opinião sobre esse tema, beleza? E, cara, se você achou esse vídeo útil, somente se você achou útil, deixa um like para ajudar o canal. Compartilha com as pessoas lá naquele monte de grupo de WhatsApp, que eu sei que você tem um monte. Aqueles monte de mensagem inútil que o pessoal manda. Manda uma coisa útil para as pessoas. Manda esse vídeo, cara. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu!